Servidores técnicos administrativos da Universidade Federal do Piauí em Picos se reuniram na manhã desta quarta-feira para definir os próximos passos da greve deflagrada no início da semana. Um pouco mais de 30 servidores dos 60 pertencentes ao campus Elvídeo Nunes de Barros da UFP em Picos participaram de assembleia para determinar os próximos passos em relação à greve dos técnicos administrativos de educação na instituição. Segundo a servidora e pedagoga Rosa Pereira, a paralisação das atividades no campus deve iniciar a partir da próxima segunda-feira com encontros da categoria nas terças e quintas para debater assuntos locais. Foi apenas para organizar um comando de greve aqui do campus e seguir a orientação que já foi votada em assembleia geral que foi em Teresina, já foi comunicado ao reitor a posição do sindicato, aderindo também à greve. Hoje a gente vai comunicar formalmente ao diretor e pela legislação a gente só pode parar as atividades depois de 72 horas desse comunicado. Então até sexta-feira os técnicos estarão trabalhando aqui normalmente e a partir de segunda é que a gente paralisa as atividades. Dentre os setores do campus que serão prejudicados com a greve estão os de atendimento aos estudantes, laboratórios e a biblioteca. As aulas até agora a Dufp não emitiu nenhum parecer. Prejudica no sentido de que, por exemplo, nos laboratórios tem um corpo técnico que dá toda assistência lá, desde marcação de aulas, de controle das aulas práticas que acontecem no laboratório. Então todo esse corpo técnico que está na ausente tem esse impacto. Nós estamos em período de matrículas, então também tem esse outro impacto que são as matrículas, que é feito pelos servidores técnicos, tem os serviços de atendimento ao estudante, de atendimento aos professores. Então são setores que de certa forma, de maneira indireta, pode chegar sim a prejudicar as aulas. A biblioteca não foi classificada como um serviço essencial para o movimento grevista. Então o que é que nós estamos planejando? Vamos fechá-la totalmente para a questão de empréstimo e estudo dentro do ambiente, mas vamos deixar ela nesse período de greve para apenas receber os materiais que estão em situação de empréstimo. Os servidores da UFP de Picos sabem das consequências das paralisações no campus. No entanto, buscam a sensibilização do público para alcançar seus direitos. Às vezes algumas pessoas não entendem, terminam assediando e não entendem que é uma luta. A gente não é uma atitude que seja prazerosa para o servidor, não, de forma alguma. É uma luta e a luta é sempre muito exigente. A gente sofre baixas também. Então existem vários riscos de corte de ponto, dessas situações de acúmulo de trabalho, que depois a gente tem essa plena consciência, que depois que termina uma greve, a gente sente todo o peso que é. Dentre as reivindicações da greve deflagrada na última segunda-feira, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores da UFP em Teresina, está o reajuste salarial congelado há sete anos e melhorias nas condições de trabalho. É uma reivindicação justa e necessária para a nossa categoria. O déficit salarial nosso já ultrapassa os 27, 28%, aliás, mais de 30%. Tivemos sim um reajuste ano passado, mas que a gente sabe que é insuficiente. Um reajuste que com menos de seis meses a inflação já cobra, já ultrapassa isso. Então o que a gente está querendo realmente, além do reajuste para 2024, é a reestruturação da nossa carreira, porque isso aí é o que vai valer para a nossa categoria. As contas não fecham, o servidor está aí nessa angústia, nesse sofrimento, esperando uma negociação, uma mesa recebida pelo governo, não avança.